Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é Milton Viterbo, assista esse vídeo todos os dias, por no mínimo 21 dias, para reprogramar sua mente de forma poderosa para a riqueza imediata. Aproveite e inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Eu manifesto a riqueza em minha vida. Eu manifesto a riqueza em minha vida. Eu manifesto a riqueza em minha vida. Eu manifesto minha casa dos sonhos. Eu manifesto minha casa dos sonhos. Eu manifesto minha casa dos sonhos. Eu manifesto minha vida milionária. 8 Eu manifesto minha vida milionária. Eu manifesto minha vida milionária. As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. 5, 2, 0 As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. 5, 2, 0 As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. 7, 4, 1 8 Deus é a fonte infinita de minha riqueza. 5, 2, 0 Deus é a fonte infinita de minha riqueza. 5, 2, 0 Deus é a fonte infinita de minha riqueza. 5, 2, 0 Sou grato a Deus por suas riquezas sempre presentes, imultáveis e eternas. 7, 4, 1 8 Sou grato a Deus por suas riquezas sempre presentes, imultáveis e eternas. 7, 4, 1 8 Deus me conduz no caminho da riqueza. 5, 2, 0 Deus me conduz no caminho da riqueza. 8 As riquezas de Deus são infinitas e eu sou digno de usufruí-las. 7, 4, 1 8 As riquezas de Deus são infinitas e eu sou digno de usufruí-las. 7, 4, 1 8 As riquezas de Deus são infinitas e eu sou digno de usufruí-las. 7, 4, 1 8 Sucesso e riqueza agora são naturais em minha vida. 7, 4, 1 8 Sucesso e riqueza agora são naturais em minha vida. 5, 2, 0 7, 4, 1 8 Eu sou riqueza. 5, 2, 0 Eu sou prosperidade. 7, 4, 1 8 Eu atraio dinheiro abundante todos os dias. 7, 4, 1 8 Eu atraio dinheiro esperado e inesperado. 5, 2, 0 7, 4, 1 8 5, 2, 0 Pelo poder infinito de Deus eu atraio riquezas. 8 Pelo poder infinito de Deus eu atraio prosperidade. 7, 4, 1 8 Pelo poder infinito de Deus eu atraio dinheiro abundante. 7, 4, 1 8 Riqueza Sucesso 5, 2, 0 7, 4, 1 Riqueza 8 Sucesso 5, 2, 0 Riqueza 7, 4, 1 Sucesso 5, 2, 0 5, 2, 0 7, 4, 1 Sucesso 8 Riqueza 5, 2, 0 5, 2, 0 5, 2, 0 7, 4, 1 8 As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. 5, 2, 0 7, 4, 1 Deus supre agora todas as minhas necessidades. 5, 2, 0 As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. 7, 4, 1 Deus supre agora todas as minhas necessidades. 5, 2, 0 7, 4, 1 Eu manifesto a riqueza em minha vida. 5, 2, 0 Eu manifesto a riqueza em minha vida. 7, 4, 1 Eu manifesto a riqueza em minha vida. 5, 2, 0 Eu manifesto minha casa dos sonhos. 7, 4, 1 8 Eu manifesto minha vida milionária. 5, 2, 0 Eu manifesto minha vida milionária. 7, 4, 1 8 Eu manifesto minha vida milionária. 5, 2, 0 As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. 7, 4, 1 8 As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. 5, 2, 0 7, 4, 1 As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. 5, 2, 0 Deus é a fonte infinita de minha riqueza. 8 Deus é a fonte infinita de minha riqueza. 5, 2, 0 7, 4, 1 Deus é a fonte infinita de minha riqueza. 5, 2, 0 Sou grato a Deus por suas riquezas sempre presentes, imultáveis e eternas. 8 Sou grato a Deus por suas riquezas sempre presentes, imultáveis e eternas. Deus me conduz no caminho da riqueza. Deus me conduz no caminho da riqueza. Deus me conduz no caminho da riqueza. 8. As riquezas de Deus são infinitas e eu sou digno de usufruí-las. 8. As riquezas de Deus são infinitas e eu sou digno de usufruí-las. 8. As riquezas de Deus são infinitas e eu sou digno de usufruí-las. 7. 4. 1. 8. Sucesso e riqueza agora são naturais em minha vida. 7. 4. 1. 8. Sucesso e riqueza agora são naturais em minha vida. 7. 2. 0. 1. 7. 4. 1. 8. Eu sou riqueza. 7. 5. 2. 0. Eu sou prosperidade. 7. 1. 8. Eu atraio dinheiro abundante todos os dias. 7. 4. 1. 8. Eu atraio dinheiro esperado e inesperado. 7. 2. 0. 7. 4. 1. 8. Pelo poder infinito de Deus, eu atraio prosperidade. 5. 2. 0. Pelo poder infinito de Deus, eu atraio dinheiro abundante. 5. 2. 0. 7. 4. 1. Sucesso. 5. 2. 0. 7. 4. 1. Sucesso. 7. 4. 1. 8. Sucesso. 5. 2. 0. Riqueza Sucesso Riqueza Sucesso As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Deus sobre agora todas as minhas necessidades. As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Deus sobre agora todas as minhas necessidades. Eu manifesto a riqueza em minha vida. 5, 2, 0 Eu manifesto a riqueza em minha vida. 5, 4, 1 8 Eu manifesto a riqueza em minha vida. 5, 2, 0 Pelo poder infinito de Deus, eu atraio riquezas. Pelo poder infinito de Deus, eu atraio prosperidade. 8 Pelo poder infinito de Deus, eu atraio dinheiro abundante. 5, 2, 0 7, 4, 1 8 Eu atraio dinheiro abundante todos os dias. 7, 4, 1 8 Pelo poder infinito de Deus, eu atraio prosperidade. 5, 2, 0 Pelo poder infinito de Deus, eu atraio riquezas. Dinheiro abundante. 8 Riqueza 5, 2, 0 7, 4, 1 Sucesso 8 Riqueza 5, 2, 0 Sucesso 5, 2, 0 Riqueza 7, 4, 1 8 Sucesso 5, 2, 0 Riqueza 7, 4, 1 Sucesso 7, 4, 1 Sucesso 5, 2, 0 5, 2, 0 5, 2, 0 5, 2, 0 7, 4, 1 8 Deus sobre agora todas as minhas necessidades. 5, 2, 0 5, 2, 0 7, 4, 1 As riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Deus sobre agora todas as minhas necessidades. 7, 4, 1 8 Eu manifesto a riqueza em minha vida. 5, 2, 0 Eu manifesto a riqueza em minha vida. 7, 4, 1 8 Eu manifesto a riqueza em minha vida. 5, 2, 0 Pelo poder infinito de Deus, eu atraio riquezas. 5, 2, 0 Pelo poder infinito de Deus, eu atraio prosperidade. 8 Pelo poder infinito de Deus, eu atraio dinheiro abundante. 5, 2, 0 7, 4, 1 8 Tentos de Deus, eu traio melhor parte da quem particular. 8, 4, 0 1 8, 5, 2, 0 8, 10, 8, 11, 8. O uma vez mais simples...